Roger, fã de pós Você machucou demais o meu coração Agora só despeço desse peão Eu tô na balada só tomando gin Continuando com as carguelas daquele jeitinho Eu sou o peão chupo como você falou Mas esse peão chupo sabe o que é amor Eu lá que você amou, mas foi você quem quis Agora tá correndo atrás, me deixa ser feliz Você machucou demais o meu coração Agora só despeço desse peão Eu lá que você amou, mas foi você quem quis Agora tá correndo atrás, me deixa ser feliz Você machucou demais o meu coração Agora só despeço desse peão Eu tô na balada só tomando gin Fugindo com as carguelas daquele jeitinho Eu sou o peão chupo como você falou Mas esse peão chupo sabe o que é amor Eu lá que você amou, mas foi você quem quis Agora tá correndo atrás, me deixa ser feliz Você machucou demais o meu coração Agora só despeço desse peão Eu lá que você amou, mas foi você quem quis Agora tá correndo atrás, me deixa ser feliz Agora tá correndo atrás, me deixa ser feliz Aqui é a pressão Aqui é a pressão Tchau.